A Ação Solidária, as torcidas do Serra, do Vitória, do Rio Branco e da Desportiva fizeram bonito. A segunda edição da Ação Solidária de Torcidas Capixabas arrecadou mais de 300 quilos de alimentos. Foram 15 cestas básicas menores de uns 10 quilos e 5 cestas de 20 quilos. Total, 20 cestas e mais 3 pacotes de arroz de 5 quilos, 2 pacotes de 5 quilos de açúcar e 7 kits de limpeza. Parabéns aí as torcidas que iniciaram essa empreitada tão bonita. É isso aí, vamos juntos! Futebol Capixaba Forte!